A gente falou que dava conta É lá em cima que você pega É lá em cima Gostoso É? É, e cadê a coisa que... Não põe em cima não, ué É comida japonesa? Não tô tão feliz que eu venho a comida já Por que que você tá feliz? Aqui, aqui, aqui Comida de friozão Porque a gente não mata lá no Japão Não é porque nós estamos goianos, ué É, então eles não matam lá no Japão A gente não tem medo Então Hum, esse aqui vai esquentar, né Davi? Ai, meu Deus é ali Que meu pai do chão do chão E aí E aí E aí Vamos lá, vamos lá. Desistiu de comer com palitinho?